Saúde financeira, gente, é um assunto delicado, tá? Meu nome é Matheus Machado, sou educador financeiro e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sempre que a gente fala a palavra saúde, a gente acaba associando a saúde física. E aí a gente vai se lembrar do médico, da nutricionista, da academia, de todos aqueles profissionais, de todas aquelas ações que estão envolvidas na gente ter um corpo mais saudável, um organismo mais saudável, pra que a gente possa envelhecer com qualidade, pra que a gente possa ficar mais bonito. Afinal de contas, saúde é um conjunto de ações e a saúde financeira não é diferente. Sempre que a gente fala de saúde financeira, a gente precisa se lembrar da palavra equilíbrio. Eu não posso pensar que sou saudável financeiramente se eu não tenho uma vida financeira equilibrada. Você tem muitas dívidas? Você tem um descontrole financeiro na sua vida? Você não consegue se organizar? Pois é, isso é um grande problema. Talvez você esteja doente financeiramente. Pois é, é isso mesmo, doente financeiramente. A gente pode ficar doente do corpo e a gente pode ficar doente do bolso. E muitas vezes a doença do bolso acaba trazendo até outras doenças do corpo. Por quê? Porque você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais nervoso e cedo ou tarde o seu corpo vai refletir toda essa carga emocional, todo esse peso que você está carregando. O que eu quero te dizer sobre saúde financeira é isso. A saúde financeira vai refletir em várias outras áreas da sua vida. Então se você está disposto, está disposta a mudar e se tornar uma pessoa mais saudável, quando a gente fala de finanças, comece se reorganizando. Procure sair da dívida. Ah, Matheus, mas isso não é fácil. E eu sei que não é. Por isso que você precisa se organizar para sair da dívida. Você vai fazer um levantamento de tudo aquilo que você precisa colocar em dia. Você vai fazer um levantamento das despesas e receitas. E a partir daí, você vai ver o que é que eu posso diminuir na minha vida. O que é que eu posso cortar do meu dia a dia. Você percebendo que nesses pequenos gestos, nessas pequenas ações, é possível sim você mudar de vida, você transformar a sua realidade financeira, você vai começar a se sentir cada vez mais saudável. Pois é, saúde financeira é algo extremamente importante e vai sim mudar a sua vida. Mas para isso, é preciso organização, planejamento, disciplina e uma pitadinha. Uma pitadinha de muita força de vontade. Porque vai ter dia que você vai estar desmotivado, desmotivada. Não vai estar afim de colocar nada em prática. Mas é aí que você tem que ter força de vontade, resiliência, disciplina. E ainda assim, ir lá e fazer o seu papel. Vamos lá, juntos, buscar essa saúde financeira. Está combinado? Então, fica combinado assim. Eu sou Matheus Machado, educador financeiro. A gente está aqui falando sobre finanças.